...entender, aleluia, enquanto nós ficamos de braços cruzados, nada vai acontecer, oh glória, aleluia, oh glória a Deus, essa mulher, ela tinha dinheiro, e olha que ela nem ainda ouviu falar de Jesus, pastor Luiz, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha, ela não se curvou, aleluia, perante o problema, oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa mulher não se deixou, aleluia, não se prostou, não se entregou, não desviou, aleluia, não parou, oh glória, aleluia, perante o cenário que estava acontecendo nela, agora você vai parar, você vai se curvá, você vai levantar o dele e dizer, não quero mais o evangelho, vou parar de ser crente, vou desviar, vou voltar para o mundo, não, não, é errado, em nome de Jesus, é errado, aleluia, eu estou provando para você na Bíblia que o que era a mulher tinha, ela investiu nela, se fosse algum, se ia falar, acabou, esses dias eu falei até mesmo para a minha sogra, ela falou, fica tranquilo, o cabelo caiu, mas você ainda tem vida, rapaz, você já é quem manda cá, galera.